Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado. Mais de uma década depois é tempo de responder ao desafio. Os julgados de paz são uma exigência de uma democracia moderna. E são conhecidos hoje e podem ser avaliados os seus elevados níveis de eficácia e, simultaneamente, temos de reconhecer a evidência, os julgados de paz facilitam o direito constitucional do acesso à justiça, quer por serem uma justiça de proximidade, quer por serem uma justiça menos formal, quer pelos custos mais baixos. E, portanto, é hora de responder a este desafio da democracia. E é nosso reconhecimento que a proposta de lei que hoje discutimos tem alguns avanços relevantes, nomeadamente, e a Sra. Ministra invocou aqui alguns dos aspectos, nomeadamente, quando alarga a competência dos julgados de paz em razão do valor. Há outros aspectos, há alguns que carecem, evidentemente, de uma discussão aprofundada, porque há contradições evidentes, nomeadamente, entre a exposição de motivos e o articulado, relativamente, por exemplo, à dita expectativa de carreira dos ministros de paz, mas a apresentação deste projeto de lei do Bloco de Esquerda visa responder exatamente ao desafio. Ou seja, é ganhar uma oportunidade, o poder político quer, de facto, ganhar a oportunidade de estender os julgados de paz a todo o país, ou quer apenas, digamos, resolver alguns dos males que foram reconhecidos neste percurso de mais de 10 anos. E é por isso que a iniciativa legislativa que aqui apresentamos situa exatamente nesta prioridade, a da efetiva cobertura nacional dos julgados de paz, a sua criação efetiva em rede, numa rede com o âmbito nacional, com um quadro próprio pessoal que deve sustentar a organização e o funcionamento dos julgados de paz. A exclusividade quanto à competência. A criação de uma instância de recurso que não o Tribunal da Comarca parece-nos uma questão determinante em todo este edifício. Os requisitos de formação, de recrutamento, de seleção dos juízes de paz, no sentido do que responder às suas legítimas expectativas de estabilidade e de valorização do mérito destes juízes, que tem sido inequívoco e que, evidentemente, só podemos saudar. A revisão de algumas normas está também constante na nossa iniciativa legislativa, nomeadamente as que se reportam à representação dos incidentes e ao próprio processo da citação. E também, e esse é para nós um aspecto determinante neste edifício, a dignificação do Conselho dos Julgados de Paz e da sua missão. Parece-nos que é uma prioridade inquestionável e, por isso, esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda visa responder ao desafio. É uma exigência de uma democracia moderna que os julgados de paz tenham uma efetiva cobertura nacional, que sejam a resposta de uma justiça de proximidade e é preciso saber se o poder político, de facto, quer responder a este mesmo desafio.